Gleice Dornelas, a repórter do povo. Hoje, dia 24 de setembro, em comemoração aos 254 anos da cidade de Itapeva, está acontecendo a segunda edição da Corrida Inclusiva. Você vai acompanhar nesta reportagem todos os detalhes deste evento maravilhoso. Estamos aqui com o Fábio Luiz Ferreira, professor de Educação Física e da equipe AUCB de Capão Bonito. Foi o primeiro lugar, o primeiro colocado, ganhou essa corrida. Conta para a gente, como foi a preparação? Já vem 23 anos que eu treino, já que eu faço isso. Esse ano eu voltei de novo a participar de provas pela região e hoje pude estar grátis campeão dessa prova, super bem organizada, revendo muitos amigos aqui na cidade que sempre competiam. Eu me formei na FAEIT aqui do lado e só felicidade hoje, aproveitar o domingão agora e curtir ver o dia com esse sol maravilhoso. E você já participou de outra corrida inclusiva ou essa foi a primeira edição? Aqui não, aqui eu acho que é a 15ª participação já que eu participo em Itapeva. Todo ano que eu já venho para cá participar de provas. Então, para mim na verdade é mais um sentimento para poder motivar mais pessoas para estar vindo para cá. Em Capão eu desenvolvo um projeto na área de corrida de rua, onde eu estou iniciando com o pessoalzinho que está querendo dar os primeiros passos na corrida. E aí eu vindo correr, ganhando uma prova, eu consigo atrair mais gente para essa modalidade que eu gosto tanto. Donizete Fernando, oficial de manutenção da empresa Maringá, hoje ganhou a segunda colocação. Como que você está se sentindo depois dessa corrida vitoriosa? Olha, eu tenho que agradecer a Deus pelo incentivo que eu ganhei a inscrição. Primeiro agradecer também ao Márcio da Mamex que fez para a minha inscrição. E também eu quero agradecer a Maringá, porque eu estou correndo para ela também, porque é uma empresa que sempre está me incentivando. E para a verdade, a corrida hoje, para mim foi tranquila, porque eu também descansei essa semana perfeito. Fiz um treino bem educativo, para mim poder correr bem hoje. Então, para mim foi uma maravilha correr, ganhar em segundo lugar, porque o primeiro colocado é um bom corredor, então a gente tem que saber se cadenciar também, né, para terminar a prova bem. A minha preparação é assim, os treinos meus são terça e quinta, né, e vai fazer aí 14 anos já que eu estou correndo, né, graças à empresa Maringá, que ela sempre deu esse caminho para nós, né. Então, nós estamos sempre representando ela, representando as outras equipes, né, a equipe tudo junto misturado, a equipe Mamex, sabe. Então, é, os meus treinos são esses, sabe. Então, é, sempre eu faço umas rodagens, assim, de curta, dia de semana, daí no final de semana eu faço o eslogão, né, para estar sempre preparado nas corridas, nas corridas fortes para o pessoal. A da Hilton Marcelo, cultivador de pinos. A da Hilton, terceiro lugar, chegou com tudo ali, eu vi sua empolgação, já saiu correndo ali, chegou em terceiro lugar, conseguiu ficar entre os três primeiros colocados. Você é de onde é de Itapeva mesmo, é de outra cidade, e qual que é a sua equipe? Bom sucesso de Itanadé, e eu estou representando a equipe Mamex. Joia! E conta pra gente, como que foi a sua preparação para estar hoje aqui? Você é esportista? Foi bem difícil a preparação, né, porque bom sucesso é só se vir, dá lá pra você, sabe. Mas, é, foi bem difícil e eu gostei. O resultado foi o que eu estava esperando. Estou muito feliz. Eu sempre procuro manter o foco no que está na frente, né, e não quebrar, né. Pra manter o ritmo, se sobrar alguma coisa no final, a gente tentar passar. Então você mantém o ritmo do início ao fim? É, tento manter, pra conseguir no final alguma coisa. E a gente sabe que o esporte é algo muito importante pra vida e a saúde das pessoas. Qual que é o recado que você deixaria hoje, pras pessoas que têm vontade de participar desse tipo de evento? Ah, eu falo que no começo é difícil quem quer começar, mas devagarzinho a gente chega lá. Eu era assim no começo, eu era bem sedentário. Depois eu vi que eu gostava do esporte e eu investi e eu já estou aqui. Estou aqui com Altamir Pereira, nosso amigo, lá da Luz da Visão, essa linda instituição aqui da cidade de Itapeva. Altamir, eu quero saber o que te motivou a participar dessa corrida inclusiva. Olha, a gente vem escutando e já há muito tempo, né, essa palavra inclusão, né? E eu acho muito importante, quanto mais, mais que vemos assim, inclusivo, pra nós principalmente, é muito importante se inserir com a sociedade, né? E qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar pras pessoas, né, que defendem a inclusão e que, assim, organizam esse tipo de evento? É, em primeiro momento, quero me dar um grande abraço, né, meus parabéns, porque graças a essas pessoas é que a gente consegue fazer com que essas pessoas com problemas de locomoção, visão, né, é, muito, fica muito, assim, afastado, né, da sociedade. E tendo essas pessoas que nos ajudam é muito importante. Quanto mais a gente ter pra nos ajudar, é melhor. E a primeira edição que o senhor participou, o ano passado, o senhor já participou dessa corrida inclusiva, senhor também? É, o ano passado eu não participei, mas as anteriores, sim, já participei, já. E pretende continuar? Ah, com certeza, com certeza, isso é muito bom. Pra parte física da pessoa, pra saúde, pra cabeça, pra tudo. Pro coletivo, né, pra união, a participação, vou sim. E, enquanto eu puder, eu vou participar, sim. Seu Altamir, eu gostaria de saber como que foi a preparação do senhor. O senhor fez treinos antes de vir pra corrida, como que o senhor se preparou? É, é hábito. Eu com a minha esposa, ela me auxilia bastante, sabe? Então a gente caminha, a gente caminha bastante. É, faz várias caminhadas na semana, e no mínimo, uns três dias na semana a gente caminha. Então, a gente já tem uma preparação. Um, quatro, três, dois, um, pode começar. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Christian Galvão, secretário de esportes aqui do município de Itapeva, participou da corrida, além de organizar, ainda participou. Primeiro, eu gostaria de um depoimento seu de como é participar dessa corrida. Christian, teve alguma preparação? Bom dia, bom dia, Gleice, bom dia, Paulinho, pessoal que assiste a gente aí. Na verdade, eu corri pra acompanhar a família, não teve nenhuma preparação. Eu tenho aí meus treininhos semanais, mas que não é direcionado pra corrida, porque na nossa idade a gente tem que se cuidar, né, Paulinho? A gente tem que prolongar a vida aí. Mas foi mais pra correr com a família, meu filho correu, minha esposa correu, meu irmão correu e foi muito bom, foi tranquilo. Trouxe a família toda então pra participar, então foi uma união familiar aqui nessa corrida? Ah, tem que ser. Se a gente vai trabalhar no domingo, a família vai e paga o pato também, né? Tá certo. E qual a importância de realizar uma corrida inclusiva em comemoração ao aniversário da cidade de Itapeva? Setembro, né? Aniversário aí, 254 anos de Itapeva, e você usou exatamente esse mês pra fazer essa corrida inclusiva. Ah, sempre importante, né, Gleice? A gente teve nessa edição exatamente a participação do pessoal da Luz da Visão, foram feitos convites a outras entidades também pra participar aí das inscrições inclusivas, e não teve tanta aceitação dessa vez, até porque o número de inscrições pro pessoal inclusivo era limitado, mas o pessoal da Luz da Visão abraçou, vai ser a entidade que vai ser beneficiada com os leitos que foram arrecadados com as instituições, com as inscrições, então é muito importante, né? Itapeva tem várias entidades, cada corrida a gente tá ajudando alguma entidade, eu acho que é mais do que a nossa obrigação. E mais um evento realizado, o pessoal aí com um sorriso no rosto, satisfeito, um dia bonito, mais um evento que faz parte aí de tudo que a gente tem feito durante a semana pela comemoração do aniversário de Itapeva, trabalhando a semana inteira, suado, mas tá valendo muito a pena, tá sendo muito bom. Você pode compartilhar conosco como a ideia deste evento esportivo inclusivo surgiu e o que foi feito pra realizar? Como que surgiu essa ideia? A ideia, vamos fazer justiça, a ideia veio do Emerson, que é o organizador, o Emerson daqui a Esportes, que tá sempre em parceria com a gente da Secretaria, é ele que traz as ideias prontas pra mesa, pela experiência até que ele tem, já fez esse tipo de evento inclusive em algumas outras ocasiões e na hora a gente comprou, né? Então a ideia veio dele e a gente abraçou porque não tem nem o que pensar, é muito bom pra todo mundo que tá envolvido, né? Obrigado pela presença de vocês, eu tenho que agradecer todo o pessoal da Secretaria de Esportes, que sempre tá abraçando os nossos eventos, a gente tem um quadro muito reduzido, mas todo mundo se desdobra ao máximo pra que os eventos sejam o mais perfeito possível. Sempre tem algumas falhazinhas, a gente tá sempre trabalhando pra corrigir. Quero agradecer o prefeito, o doutor Márcio Tassinari, a secretária Vanessa Guari, o secretário Jorge, o pessoal do Demutran e os parceiros também da iniciativa privada que estão sempre envolvidos nesse tipo de evento com a gente, que é muito importante. Sem essas parcerias público-privadas a gente não conseguiria fazer tudo que a gente faz. Então, pessoal de Itapeva Alerta, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, o pessoal lá do Fuca, o CCF Bfit, Braseiro, o pessoal da Sabesp, deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. Se eu esquecer de alguém, me perdoe, o pessoal da Faite, que tá sempre com a gente aí. Obrigado pela lembrança, Paulinho. Então a gente, de coração, agradece pela parceria, porque é só o povo de Itapeva que tem a ganhar. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto